Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo mais esse bate-papo com o mercado, que é a continuação, o bloco 2, que nós estamos fazendo diferente dessa vez. Estou aqui com o engenheiro João Paulo Torres, que é diretor da Salix Engenharia, que é uma empresa que constrói hospitais, reforma, amplia, totalmente focada nessa área da saúde, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que a gente precisa desse tipo de profissional, porque o hospital, quando a gente constrói reforma, é a maior chance que a gente tem de fazer a coisa certa. E aí precisa de especialista, precisa de gente que está afim de arregaçar as mangas e ir para cima, e o João está fazendo isso, e nesse segundo bloco a gente vai perguntar, João, como é que você vem parar nesse mercado? Como é que foi isso? No último bloco você falou que fez um estágio na GM, foi treinando uma grande empresa, eu queria que você contasse essa trajetória para a turma, porque pode estimular o pessoal que está assistindo a se encorajar a ir para a luta aí, gente, porque precisa. Legal, vamos lá. Muito legal reviver, reviver essa trajetória e lembrar que as coisas foram acontecendo, não saí da faculdade falando vou trabalhar com obras, vou trabalhar com hospitais. A coisa realmente foi acontecendo, o mercado foi me direcionando, até que chegou no momento que eu falei, opa, eu gosto disso aqui. Então eu fui mais por exclusões do que por, ah, eu quero chegar lá. E sabendo, é uma coisa que a gente até podia ter explorado no outro, mas aquela questão de, se você não sabe onde você quer chegar, talvez você possa pensar onde você não quer chegar, que aí te ajuda. E isso me ajudou, porque aí eu passei por indústria, como eu disse, fiz estágio numa montadora, de lá fui para projetos, então fiquei seis meses em escritório de projetos, totalmente focado na minha área, subestações de energia, hidrelétricas. De lá voltei para a indústria, mas aí na parte de produção, então fui para a Ambev, uma grande indústria, com aquele sonho de, opa, vou galgar cargos subindo degraus e, opa, estou numa grande corporação que vai me dar oportunidade para isso e vou atingir um sucesso profissional. E percebi nesses três locais, nesses três segmentos, que não era a minha praia. A questão da indústria, uma coisa muito fechada, sempre o mesmo lugar, a questão de projetos, uma coisa mais introspectiva e eu tenho essa questão pessoal que é dinamismo. E aí, de lá, eu fui para um programa trainee numa grande construtora, ainda com a mentalidade, opa, só vou para um programa trainee, porque o programa trainee, como vendem, vai ser o futuro, o trainee é o futuro diretor, o futuro é quem vai ser treinado para assumir esses cargos de liderança. Então, fui com essa ideia. E entrei, e aí sim, caí numa construtora, num ambiente de obra e vi que o ambiente de obra é muito dinâmico, muito colaborativo. Você viu a equipe de obra, todos estão remando para o mesmo lado, buscando a mesma, precisamos concluir esse projeto. A entrega, a famosa entrega. Exatamente. Então, isso me seduziu. Eu falei, opa, gostei disso. É por aqui. E aí, por... Tá bom aqui, né? E aí, pela minha formação ser elétrica, eu caí, eu passei por obras de linhas de transmissão de energia e fui para obras de edificação, porque a construtora estava com oportunidades internas, eu fui para lá. Em edificações, eu fui me especializando em instalações elétricas dentro de edificações e aí caí nas obras hospitalares que tendem, dentro das edificações, tendem a ser instalações mais complexas. E dentro de instalações, aí fui assumindo hidráulica, assumindo ar-condicionado, assumindo gases medicinais, aí foi aumentando o leque conforme você vai subindo. E aí, estamos aí, Lúcio. Já se vão 10, 12 anos na construção hospitalar. Puxão, uma outra coisa que eu acho que é importante você pontuar para o pessoal que está assistindo, o pessoal que tem interesse em atuar na área de gíria clínica, gíria hospitalar, obras, enfim, é a questão da pós-graduação, né? Você sabe, eu mesmo fiz, há vários momentos, sente necessidade de buscar um algo mais. E eu queria que você contasse para o pessoal, você passou pelo INSPER, né? Passou pela Poli, então, na INSPER, em Lato Senso, na Poli, em Estrico Senso. Eu queria que você começasse a contar um pouco com a turma. Vale a pena? É importante? Acho que ajudou? Sim. Sem dúvida nenhuma, Lúcio. Sem dúvida nenhuma. No meu caso, foram 5 anos de formado e eu entrei na pós-graduação em administração. Então, acho que você tem alguns ciclos que você precisa dessa reciclagem. Eu busquei a administração e eu recomendo porque é uma complementariedade da engenharia. Então, lá eu consegui ver noções de marketing, noções de contabilidade, noções de finanças. E eu te confesso que dentro do INSPER, onde eu fiz essa pós-graduação em administração, abriu minha cabeça e comecei a me questionar se o sucesso profissional precisaria ser dentro de uma corporação e não poderia ser andando com as próprias pernas. E aí, plantou a sementinha lá e eu comecei a desenvolver o meu projeto que eu vivo hoje, que é uma empresa em que eu montei com alguns sócios para realmente fazer o que eu acho que eu sei fazer. E aí, fiz essa pós-graduação, que foram dois anos, que eu recomendo totalmente, acho que traz uma outra visão, uma complementariedade dentro da engenharia, a área da administração. E já montando a minha empresa, eu fui para o Estricto Senso, que foi um mestrado dentro da Poli, focado na construção hospitalar. E isso, o mestrado, eu acho que, na verdade, a minha visão do mestrado é que você tem que ir para uma área em que você atua, porque ele vai afunilar o conhecimento, ou seja, você vai pesquisar um pequeno trecho de alguma disciplina. Então, eu fui para... E mergulhar. E mergulhar, e ir profundo. Então, você tem que realmente gostar daquilo para ir profundo, para você conseguir se dedicar. Ali foram três anos de mestrado, então, dentro do mestrado, eu consegui uma... Eu fiz uma pesquisa em campo, então, eu consegui bolsa da FAPESP, que foi super bacana. Então... Quer dizer, era um projeto de interesse que tanto que teve um apoio financeiro. Exatamente, exatamente. Por ser em campo, eu precisava de recursos para poder fazer medições dentro dos hospitais. Você quer falar um pouquinho do que foi? Vamos lá, o tema foi o seguinte. O quanto que uma obra impacta na qualidade do ar de um ambiente hospitalar? Então, hoje, grandes hospitais, todos eles estão passando por algum tipo de reforma, algum tipo de intervenção. Aliás, isso é pura verdade. Eu não tenho um hospital agora, nesse momento, se a gente fizer avaliação instantânea, que não tem alguém fazendo alguma coisa focada na edificação. Exatamente. Então, tendo isso como uma regra, uma premissa, e você passando ao lado de um canteiro de obra, e vendo aquela poeira toda, será que aquilo não influencia os pacientes que estão com a saúde debilitada? Foi isso que, esse foi o tema. A motivação. A motivação principal. E aí, a gente fez, eu fiz, contratei um laboratório especializado, fiz medições de quantidade de partículas, que a gente chama de aerodispersóides, e contagem de colônias de fungos. A gente focou no fungo aspergilos, que... Que tem um impacto importante na, vamos dizer assim, no controle de infecção hospitalar. Exatamente, exatamente. E, João, você, a gente vê que tem muitos colegas nossos que fazem o mestrado, voltam para a academia, e continuam lá, vamos dizer, com a vida acadêmica e tudo mais. Você já tem algum, assim, alguma possibilidade de aplicação, você já está pensando em uma possibilidade de aplicação objetiva, dos resultados do mestrado? Sim, sim. Isso como um diferencial para dar um... Aquele diferencial que a gente sabe que precisa, nas construtoras de hospitais. A gente tem empresas que constroem qualquer coisa, mas a gente falta aí empresa que tem esse foco no hospitalar. Nós temos um projeto específico para isso, que faz esse controle de poeira, nos canteiros de obra dentro de hospitais. Nós desenhamos alguns produtos em cima disso, ainda não é um produto que está no mercado, mas independente... Mas o desejo é esse, né? O desejo é esse, independente disso, a maior conclusão, a maior contribuição que esse trabalho trouxe é... Impacta. Impacta bastante. A reforma, cientificamente, foi comprovada que em pacientes com baixa imunidade, corre-se um sério risco aí, um sério... É um risco elevadíssimo de você, da obra, gerar patologias. Eu lembro das primeiras obras que eu participava, né? Quando não tinha essa preocupação toda, aqueles tapumes mal fechados, você não andar com... O plástico preto estava começando a entrar no mercado, a gente achava que aquilo era o suficiente, né? Mas como as coisas vão mudando, hoje você pode fazer um fechamento de obra muito bem feito, você pode controlar diferenciais de pressão. Exatamente. E eu fico bastante feliz em saber que a gente tem aí colegas fazendo isso, principalmente que passaram pela mesma escola que a gente passou ali, em uma cidade que a gente teve lá. Bom, pessoal, então vocês viram aí a declaração, as dicas do João Paulo, a importância de você continuar estudando, se aprimorar, né? E é preocupação de transformar nisso num resultado que você possa aplicar na sociedade, você produzir uma transformação, fazer obras mais seguras, mais limpas, enfim, produzir uma coisa diferente, né? Nesse contexto, para a gente fechar esse bloco, você tem alguma coisa que você gostaria de pontuar para a turma? Ah, acho que pensando na trajetória, Lúcio, que eu descrevi, eu acho que o pessoal tem que estar sempre inquieto, né? No sentido de, é realmente esse segmento que eu gosto, né? É essa, porque o mercado vai te direcionar para alguns caminhos. Então, eu acho que cabe a nós sabermos se, pô, é aqui que eu quero ficar. Então, naquela questão de exclusões, né? Exclui aqui a realmente trabalhar com isso eu não gosto, trabalhar com aquilo eu não gosto, mas isso aqui realmente me motiva, isso aqui me traz a paixão do dia a dia, isso é super importante. É, e um mestrado, se você não tiver isso, né? Você não consegue tocar um mestrado e ainda trabalhando, né? Sem dúvida. O mestrado é suor, é suor para quem viveu o mestrado, sabe a dedicação de tempo, de esforço que precisa. E é super importante que, acho que vai te motivar, vai te trazer um trabalho mais suave, né? De dissertação, se você tiver, conseguir aplicar isso que você está estudando, né, Lúcio? Bom, pessoal, nós estamos fechando esse segundo bloco, tá? Nós vamos para o terceiro bloco, onde eu vou perguntar para o João Paulo os projetos futuros, né? Quais são os projetos da Salex? O que vocês estão pensando? Mas, aguardem um pouquinho que a gente já volta já. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. O que vocês estão fazendo? o que vocês estão fazendo?